Galera, essa aqui é a central multimídia do Peugeot 208 Ela é uma tela de 7 polegadas, agora com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay Temos conexão Bluetooth, MP3, USB e auxiliar Agora eu vou mostrar para vocês algumas funções dessa central multimídia que está bem legal Nós temos rádio Você pode mudar de faixa aqui Memória, banda, lista Temos telefone Eu não parei meu telefone aqui, mas já vou mostrar para vocês o espelhamento do Android Auto Temos navegação É para o espelhamento também do telefone, que eu também já vou mostrar Algumas configurações aqui de tema Qual é a cor que você quer Vermelho, azul, Cooper Configurações de som Load, você pode tirar aqui Grave, médios, agudos Volume associado à velocidade Que é aquilo que eu expliquei no meu vídeo anterior Que se o carro detecta algum ruído lá fora Automaticamente ele levanta um pouco o volume Volume de voz Volume do toque padrão Que é aquela vez que você clica aqui Aqui é ajuste do som Está para cima Você quer o som mais para a esquerda Para a direita Dianteiro direito Dianteiro traseiro Dianteiro esquerdo Dianteiro traseiro Traseiro esquerdo Ou você clica padrão e fica para todos os alto-folantes Temos também Deixa eu voltar aqui Apagar a tela Você pode apagar a tela Depois dando um toque Para ela não ficar incomodando você Lá em cima temos a temperatura Mas não está em Celsius Está em Fahrenheit Deixa eu ver se eu consigo aqui Já mudar aqui para a gente ver Configurações Aqui a gente está na rádio Lá, ó 24 graus Aqui algumas opções Parâmetros do sistema Km por litro Litros a cada 100 km Celsius ou Fahrenheit Ajuste de fábrica Informação do sistema Idiomas Também temos Configuração de hora Configuração de data e hora Quer dizer configuração de tela Rolagem automática Parametrização dos perfis Dá para você acionar um perfil para você Um perfil para o seu esposo Um perfil para o seu filho Você vem aqui e configura tudo aqui No menu aqui Telefone eu já cliquei ali Aplicações aqui, ó Aplicações, se é o Android Auto e o CarPlay Que eu já vou mostrar Do veículo Ajuda de estacionamento Que é o sensor de ré lá atrás Você pode desativar Parâmetros do veículo Conforto Aqui, ó Esse carro tem uma opção Que quando você engata a ré Ele limpa o vidro lá atrás, tá? Você pode desabilitar aqui também, ó Não é necessário deixar totalmente Sempre ligado Tá? Agora eu vou espelhar o meu smartphone aqui Que é o Android Auto E vou mostrar para vocês Algumas funções que é bem legal Primeiro você tem que baixar o aplicativo Antes de fazer isso aqui, ó Ele já detectou Android Auto Tá? Ó Ele vai fazer a conexão Ó Conectou Dá a temperatura Uma última mensagem aqui Do WhatsApp, ó Eu espelho é com o WhatsApp Tá? Se você quiser usar o GPS Você pode usar Tanto do Waze Como do Maps, ó Vamos usar o do Maps para ver Dá dois cliques em cima Ó É rapidinho Não demora Aí você vem aqui Procura Faz pesquisa por voz Aqui Também No Waze É só clicar aqui, ó Duas vezes também Volta aqui nessa setinha Para ir no Waze Opa Não tinha clicado Ó Também A mesma coisa Tá? Lá em cima ele me dá a informação Da minha 4G Da bateria E do horário Legal, né? Aqui do telefone Ó As minhas últimas ligações Ligações Aqui para trocar o Google Play Mas eu não tenho nenhuma música no celular Tá? E aqui para você retornar Para a central multimídia Sair do Android Auto Tá? E se você quiser Na parte de Home Do início É só clicar nesse botãozinho aqui Então ficou bem legal Essa central multimídia, galera Bem bacana É bem rápido As configurações dela Tchau 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 Tchau